E aí turma, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, como vocês podem ter visto aí na capa, é sobre meu primeiro pagamento, sobre monetização, sobre tudo o que já passou por mim aqui nesse canal. Vou falar um pouquinho sobre o meu processo de conseguir os mil inscritos, 4 mil horas, que é tudo a ver com monetização, sobre a conta do AdSense, sobre o primeiro pagamento, que eu já recebi no primeiro pagamento, sobre a conta do Remessa Online. Eu uso o Remessa Online para me receber. Tirar algumas dúvidas e algumas perguntas lá do Instagram, que eu coloquei a caixinha de perguntas. Estou aqui com o celular do Markel. Coloquei a caixinha de perguntas lá para colocar alguma pergunta, alguma dúvida. Eu não sou especialista nisso não, mas sobre o que eu fiz e o que eu passei, eu poderia ajudar. Então, não pula o vídeo, porque durante esse vídeo eu vou falar sobre isso tudo e vou falar também quanto eu recebi aqui no YouTube. Então, assiste tudinho para você entender tudo direitinho. Então, bora lá, gente. Primeiro, eu fiz uma colinha aqui porque eu não ia lembrar de cor, né, de cabeça. Eu vim, deixa eu pegar aqui no WhatsApp. Pegar a colinha aqui no WhatsApp. Eu estou sentada numa rede, gente, que é bem mais confortável. Eu não posso balançar que não é mais nada. Ó, dia 20, dia 10 de abril de 2021 foi quando eu abri meu canal. Eu criei meu canal, só que o meu primeiro vídeo foi, eu publiquei dia 14 de abril desse ano, 2021. 14 de abril eu publiquei meu primeiro vídeo. Dia 18 de maio, abriu maio. No outro mês eu já consegui a meta dos meus inscritos. Quando foi dia 23 de maio, com um mês e pouquinho, eu consegui a meta das 4 mil horas. Dia 25 de maio eu consegui a meta das 4 mil horas, né? Quando foi no dia, dia 23, na verdade, quando foi dia 25 de maio, eu já monetizei meu canal. Porque, para quem não sabe, quando você abre o canal no YouTube, você precisa cumprir a meta que ele propõe para você, que é mil inscritos, 4 mil horas assistidas. Não é 4 mil horas de vídeo que você tem que gravar até enterar 4 mil horas, não. Um vídeo de 10 minutos, depende da quantidade de pessoa que assistir, já dá para enterar as 4 mil horas. É 4 mil horas assistidas, entendeu? Então, eu consegui essa meta. Como que eu consegui? Gente, dentro de um mês e 11 dias eu monetizei meu canal. Até eu não consegui acreditar nisso até hoje. Eu fiquei tão feliz, eu chorei, você não faz ideia. Por que que eu consegui? Tão ligeiro, qual foi a fórmula, qual foi o segredo? Nenhum. Foi Deus mesmo, porque eu consegui quando eu estava... Eu nem lembro quantos vídeos eu tinha publicado, mas eu acho que uns 12. Eu não lembro direito quantos vídeos eu tinha publicado já, mas foi pouco. Meu vídeo, teve um vídeo meu que viralizou, que foi o vídeo tour pela minha casa. Ele viralizou. Ele começou com 3 semanas, ele começou a viralizar e foi subindo. Através desse vídeo tour, 2 mil e pouco inscritos chegou no meu canal através dele. Hoje que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho 4.440 inscritos. A maioria foi por esse vídeo tour. As pessoas foram chegando, foram assistindo, assistiu o vídeo tour. E através delas ter muita gente assistiu esse vídeo tour, que atualmente ele está com 80 e poucos mil visualizações. Foi quando meu canal atingiu as horas que eu precisava. Meu canal todinho estava com 70 mil. Eu precisei de 70 mil visualizações para monetizar meu canal. Não é todo mundo que precisa de 70 mil visualizações para monetizar. Porque o meu vídeo que viralizou, ele era apenas de 10 minutos. Na verdade, não chegar nem a ser 10 minutos. Então, se você viralizar um vídeo de meia hora, de 20 e poucos minutos, é bem mais ligeiro. Exemplo, minha amiga Lu, que o vídeo dela viralizou também, com 20 e poucos minutos. O dela precisou, se eu não me engano, de 40 e poucos mil visualizações de monetizou. E o meu não. O meu foi necessitado. Foi preciso 70 mil visualizações. Voltando. O Marquê chegou para deixar as crianças aqui e deu interrompida. Pois é, gente. E a partir da hora que eu consegui, que eu monetizei, aí foi dia 25. Aí você tem que esperar um e-mail, receber um e-mail do YouTube. Que você já coloca lá para ser notificado, né? Assim que cumprir a meta. Lá onde você fica acompanhando quantos... Naquela... Como que fala? Naquele termômetrozinho de mil e das horas. Não tem lá no YouTube estúdio. Aí tá beleza. Aguardando receber esse e-mail. Super ansiosa. Eu acho que foi com dois dias depois. Eu não lembro direito. Muitas coisas eu vou esquecer de falar para vocês aqui. Porque é tanta coisa. Passei por tanta coisa que eu não lembro. Recebi o e-mail. Tava falando com o meu pai na hora, né? Porque eu já tava na guarda desse e-mail. Só que eles falam que pode ser até um mês. Para você conseguir receber. Para você receber esse... Não é rapidinho, né? E o meu foi rápido. O meu, eu não sei se foi um dia ou foi dois dias. Eu recebi o meu e-mail. Tava falando com o meu pai. Tava na chamada e tal, tal. Quando eu olho o e-mail do YouTube. Falando que a minha solicitação de parceria com o canal. Tarará, tarará. Foi aceita. Que eu era a mais nova integrante lá de parceria do YouTube. Meu coração veio aqui, ó. E eu engoli ele de novo. Quase saiu pela boca. Mas eu engoli ele de volta. Chorei de felicidade. Já liguei para todo mundo. Para minhas amigas e tudo. Nossa, tanta emoção. Que vocês não fazem ideia. Tanto que eu fiquei feliz. Aí a partir daí eu fiz... Você recebe o e-mail, né? E você vai lá no Google Chrome mesmo. Tudo você faz por ali. Lá no YouTube Studio. Você vai lá e faz... Tem três etapas. Se eu não me engano. Três etapas. A primeira etapa você preenche lá uns dados seus. Beleza. A segunda etapa você manda... Você preenche lá também. Só que fica em andamento. Por que que fica em andamento? Que aí o YouTube vai analisar todo o seu canal. Para ver se você está conforme as diretrizes do canal. Ver se não tem nada errado. Entendeu? Tudo certinho. Eles dão mais, acho que, dois dias úteis. Eu sei que o meu, acho que foi no outro dia também. Já foi confirmado. E a última etapa eu fazia sozinho também. Eu sei que já ficou verdinho. Na onde estava em andamento. Confirmou. E a última etapa também. A partir daí... Eu já criei a conta do AdSense. É por aí também. É. Que criei a conta do AdSense. Cria a conta do AdSense também, gente. É uma coisa... Você acha que é um trem de sede de cabeça? É muito fácil. Só você seguir o passo a passo que está pedindo. E eu tive muita ajuda do YouTube. Tudo eu vim aqui para o YouTube mesmo. E pesquisava como criar a conta do AdSense. Oi? E tudo deu certo. Você vai lá, cria a conta do AdSense. Bonitinho. Coloca o endereço de pagamento. É o endereço que a tua carta vai vir. Eu criei minha conta. Coloquei o endereço de pagamento. Coloquei da minha amiga. Que aqui não vem em Correio. Moro na roça, né? Beleza. Coloquei o endereço da minha amiga. Pedi a primeira carta. Não veio. Depois que você pede a primeira carta. Você tem que levar, acho que, 30 dias para poder liberar para você pedir outra. Você tem quatro chances de pedir carta. Pedi a segunda. Não veio. Aí eu alterei a forma do endereço. Coloquei da minha tia. Era da minha amiga. Coloquei da minha tia. Pedi. Não veio. Até que no final eu recebi. Já faltava menos de um mês. O YouTube me notificou que faltava menos de um mês. Para me poder confirmar o meu endereço. Que essa carta. Essa bem linda aqui, ó. É a que veio o PIN. Um código. Para você confirmar. Que o canal é seu. Confirmar o endereço tal, tal. Para poder liberar seus pagamentos. Sem você confirmar seu endereço PIN. Você não recebe. Você fica retido lá. Você não recebe de jeito nenhum. E eu esperando essa carta. Aí eu recebo o e-mail. Do YouTube me avisando. Me notificando. Que eu tinha menos de um mês. Para poder confirmar o endereço. Senão. Simplesmente meu canal ia ser desativado. É. E eu fiquei com. Daquele jeito, né. Morrendo de medo. Morrendo de medo. Aí sem confirmar o endereço. Eu não ia poder receber. Aí a minha amiga. Que ficou de receber a carta para mim na cidade. Falou que todo dia ela estava na guarda da carta, né. Aí eu. Ai, Paty. Eu acho que vou ter morrido do coração. Toda vez que você me manda mensagem. Eu falo que morrer do coração. Aí ela falou. Não, eu vou perguntar se você está bem. Falei. Pergunta se eu estou bem. Senão eu vou infartar. Aí toda vez que ela me perguntava. Mônica, bom dia. Você está bem? Aí eu já. Meu coração, né. Eu falei. Paty. Não deu certo esse negócio de me perguntar se eu estou bem. Não. Porque. Cada vez que você pergunta se eu estou bem. Eu já imagino que é minha carta. E não é. Eu fico frustrada. E já viu. Beleza. A partir de agora que eu recebi esse e-mail do YouTube. Me notificando. Essa é a minha amiga Lu. Já tinha recebido a carta dela. Fez o canal. Depois de mim. Recebeu. Todo mundo recebeu. Menos eu. Aí eu já comecei a ficar triste. Porque meu canal ia ser desativado. E eu já comecei a ficar desiludida. Queria chorar e tal, tal, tal. Aí eu conheci uma amiga também. Que é Lu também. Ela tem um canal de crochê. Crochetando com a Lu. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição desse vídeo. Ela me ajudou muito. Uma forma de confirmar meu endereço PIN. Sem precisar da carta. Só que quando ela foi me ensinar. Que ela me ensinou. O meu não permitia. Toda vez que eu entrava no link. Não dava acesso. Porque é a partir da terceira carta. Por aí que você pede. Que não chegue. Que você consegue. Não adianta querer ir no início fazer isso. Tá. Ela me ensinou também. Pra mim não deu certo. Já fiquei ali desiludida. Com vontade de chorar. E nada dava certo. Quando foi que eu recebi o e-mail do YouTube notificando. Eu peguei e... Eu já perguntava tanto no correio. Tanto pra ver se... Se vinha pro correio e nunca vinha. Que aí o triste da vida eu peguei e resolvi perguntar. Se minha carta tinha chegado. Aí o cara do correio falou. Bia sim. Chegou uma carta aqui sim. Aí eu... Meu Deus do céu. Aí eu falei. É uma carta do AdSense? É um código? Ele falou. É uma carta aqui. É um código. Só que eu coloquei o endereço. Os dados da minha tia. Que era pra... Entrega no correio. Só que na nossa cidade não entrega nas casas. Mas de toda forma eu preciso de um endereço. Coloquei da minha tia. Aí tá lá. Eu marquei. O meu marido tá na cidade. Eu pego e falo pra ele lá. Buscar minha carta feliz da vida. Liguei pras meninas chorando. Que minha carta chegou. Minha carta chegou. Aí o Marquê vai lá buscar. Leva lá na minha tia. Não era a carta do AdSense. Não era. Era um código. Era tudo. Uma carta. Mas era da minha tia. Sobre um lance de passagem lá. Tudinho. Quando eles falam pra mim que não era minha carta. Lá foi eu. Do mesmo jeito que eu tinha chorado. Minuto antes de felicidade. Eu chorei de tristeza. Já liguei pras meninas chorando de novo. Eu nem sei se eu liguei. Acho que eu mandei áudio. Acho que eu nem consegui ligar. Chorei tanto que vocês não fazem ideia. Nisso. Lá foi eu tentar de novo. A forma de confirmar com o endereço. Pelo link. Sem precisar da carta. Dessa vez eu entrei e consegui. Como que você faz pra confirmar. Sua carta sem precisar. Seu PIN sem precisar da carta. Tem um link. Eu vou deixar esse link na descrição desse vídeo. Você vai acessar. Você vai entrar nesse link. Vai diretamente na paginazinha. Que vai aparecer lá pra você colocar seu nome. Seus dados. E mandar um comprovante de residência. Um comprovante seu. Eu mandei. Pode ser a foto da CNH. Identidade. Talão de energia. Ou extrato de banco. Uma coisa assim. Eu tirei a foto da minha identidade. Eu tirei a frente e o verso dela. Fiz uma colagem. Fiz uma fotinha só. E enviei no arquivo. Quando eu enviei. Foi direto também. Essa forma. Eles dão dois dias úteis. Pra poderes liberar. Moço. Foi só eu enviar. Eu já entrei lá no meu e-mail. Já tava lá o e-mail. Agradecendo pelas informações. Tal, tal. Sua conta foi verificada. Tem até 48 horas. Pra mensagem lá. Sair aquela mensagem. Que fica pra você confirmar. Menino. Eu quase. Ali foi eu chorar de novo. Pela terceira vez. Naquele dia. Essa zoada é os passarinhos. Aqui da roça. Ela foi eu chorar de novo. Chorei de novo. Corri pra minha conta do AdSense. E quando eu fiz o AdSense. Entrei no AdSense. Aquela mensagem já tinha sumido. Sabe como é cor de Deus mesmo? Foi tudo sumindo assim. E pronto. Gente. Eu confirmei. Sem precisar a carta. Isso foi no dia. Eu esqueci a data agora. Tudo no dia, tá? Que eu chorei. Porque a carta chegou. Depois chorei. Que a carta não tinha chegado. Depois chorei. Porque eu confirmei sem o pin. Só com a minha identidade. Aí no dia seguinte. Amanhece o dia. Eu com a mensagem da minha tia. Falando bem assim. Mônica. Sua carta chegou. Aí. Gente. A bendita da carta chegou no dia seguinte. No dia anterior. Eu quase morri do coração. Chorando com a carta chega. A carta não chega e tudo. Pra no dia seguinte. A bonita tá chegando. Aí meu marido foi lá na cidade. Precisou ir na cidade de novo. Ele foi lá no correio. E pegou a minha carta. E não tinha só uma. Tinha duas. A outra tá guardada ali. Mas eu tenho as duas. Essa daqui eu nunca abri. Pode ver. Tá lacradinha. Tal. Porque eu abri a outra. Pra me ver como que era dentro. E não é nada demais. Só vem o endereço. Deixa eu abrir ela aqui. Pra vocês verem. Calma aí. Deixa eu tampar meu código. Que não pode mostrar. Ó. Só vem falando aqui. As etapas. Pra você concluir. Tem. Etapa 1. Faça login na sua conta de licença. Etapa 2. Clique no i. Aqui no tararata. Só explicando. O que você tem que fazer. E o pin vem aqui. Onde eu tô colocando meu dedo. Tampando. Que é meu código. Né. Não posso estar mostrando. Só isso que vem na carta. Somente. Só o código mesmo. Que vem na carta. Gente. Aí no outro dia. Eu fiquei. Eu falei. Esse tempo. Minha tia. Nem vou mais chorar. Porque ontem eu chorei. Eu fico chorar. Resumindo. Confirmei meu pin. Sem precisar. Da carta. Só que no dia seguinte. Eu recebi duas. Passei a etapa da carta. Confirmei. Beleza. Pra você receber. Primeiro pagamento. Do YouTube. Qualquer pagamento. Do YouTube. Você tem que ter no mínimo. 100 dólares. Gente. Ganhar. A juntar 100 dólares. Não é fácil. Você que entrou no ramo do YouTube. Achando que vai ganhar dinheiro fácil. Que é porque. Quer ganhar dinheiro. Quebrou a cara. Não é assim. Não é fácil. Tem que ser porque você gosta. Tem que ser uma coisa que você realmente gosta. Você ama fazer. Eu faço porque eu realmente gosto. Eu gosto de dinheiro. Gosto também. Só que eu gosto de gravar. Eu faço porque eu gosto. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Se é juntar 100 dólares. Eu levei. 5 meses. Pra juntar 100 dólares. Pra vocês terem ideia. Porque. Depois disso. Minha visualização caiu. Nenhum vídeo meu viralizou. Meu canal não doidou crescer. Entendeu? Passou aquela euforia. Eu levei esse tempo aí. Pra me juntar os 100 dólares. Aí. O que acontece? Sem os 100 dólares. Você não tira. Porque. É o limite que o YouTube. Que o AdSense. A gente fala YouTube. Mas quem paga a gente é o AdSense. Que eles. Impõem um limite. Pra poder ser um salário. Mensal. Se você tiver 100. Ou tiver 200. 500. 600 dólares. Você tira tudo. Você só não tira. Menos de 100 dólares. Como que o YouTube te paga? Pelo que. Que eu sei. O YouTube não paga por like. Não paga por nada. O like. Os comentários. Tudo que vocês fazem no vídeo. Ajuda a divulgar o canal da gente. A divulgar. Porque. Se você dá o like. O YouTube entende que você gostou. Entrega pra mais pessoas. E. Você ganha. Pelas visualizações. Não é pelo número de inscritos também. É lógico. Quanto mais inscritos. Mais gente assistindo. Mais visualização. Só que não adianta. Você ter um milhão de inscritos. E. E os seus vídeos. Ter só 30 mil visualizações. 10 mil visualizações. Não adianta. Uma pessoa com um milhão de inscritos. Mas os vídeos dela. Tem. 10 mil. 30 mil visualizações. Ela ganha menos do que aquela pessoa. Que tem 10 mil inscritos. Mas que ganha. Cento e poucos. Mil visualizações. Vocês entenderam. Você ganha por visualização. Como é por visualização. Cada mil visualizações. O AdSense. O YouTube. Né. Te paga. Uma. Um pouquinho. Uma porcentagem. Tem vídeo. Que nem chega a ser um dólar. A cada mil visualizações. Igual o time aqui. Tem que dar uma parada. Para poder. Cuidir as crias. Como eu estava falando. Gente. O YouTube te paga. A cada mil visualizações. Cada mil visualizações. Tem o. Não sei se você já ouviu falar. CPM. E. RPM. O que é o CPM? CPM. É o custo por mil visualizações. É o que. O. O anunciante paga para o YouTube. Tipo. Seu CPM. CPM. Seu CPM. Foi três e pouco. É o que o anunciante pagou para o YouTube. Tipo. Três dólares. Pagou para o YouTube. O YouTube. Tem a porcentagem. Que agora. Eu não lembro. Quanto porcento. Que fica para nós. E quanto porcento. Fica para o YouTube. Mas é tipo isso. O anunciante paga uma quantia para o YouTube. Por cada visualização. E o YouTube. Passa a nossa. A nossa parte. Que eu não lembro. Quanto que é a porcentagem. Não lembro se é 60%. O nosso. Eu sei que nós é mais. Do que o YouTube. Graças a Deus. É isso. O que acontece. Tem vídeo. Que o seu CPM. É alto. Tem vídeo. Que o seu CPM. É baixo. Tipo. Tem vídeo. Que o CPM. Pode estar um dólar e pouco. Dois dólares. Até três dólares. Pode estar. Mas pode estar centavos. Centos. No caso. Lá. Que para nós é centavo. Pode estar cinquenta. Trinta. Gente. Imagina você ganhar. Trinta. Centos. Lá. Centavos. A cada mil visualização. São. Até dar um dólar. Até você ganhar uma quantia para dar os cem dólares. É chão. É chão. No início do meu canal. Meu canal começou com. Dez. Centos. Dez. Foi aumentando. Foi aumentando. Hoje em dia ele está um e pouco. Mas isso não voga muito. Voga por vídeo. Tem vídeo que está bom. Tem vídeo que não está bom. Então é isso gente. Você ganhar. Às vezes você ganha um dólar. Por mil visualização. Às vezes nem chega um dólar. E às vezes você ganha dois dólares por mil visualização. Depende de quanto tiver o seu CPM. Então é assim. O YouTube vai te pagar a cada mil visualização. A cada mil visualização. Ele vai te pagar. Não tem a quantia certa. Varia de canal para canal. Mas resumindo. A cada mil visualização. Você recebe. Se você tiver bastante conteúdo. Gravar bastante e tal. E tiver. Ajuntar uma receita para gerar 100 dólares no mês. Você recebe todo mês. Aí. Isso vai de você. Se você gravar e tiver. Você recebe. Se você não tiver. Você não recebe. Se você tiver 100 dólares disponível para todo mês. Você tem pagamento. Se você não tiver. Deu esse mês. Você está com 99 dólares. Se faltou 1 dólar por 100. Você não vai receber. Você só vai receber no outro mês. No outro mês. Eu recebi. Não foi 600 reais. Fechado. Eu tinha 115 dólares. Eu recebi 598 e 70 e pouco centavos. Se eu não me engano. Passando uma moto aqui. E 70 e pouco centavos. Faltou. Mixaria para os meus 600 reais. Eu nem cheguei a receber os 600 reais. Andou bem pertinho. Eu poderia ter recebido mais de 600 reais. Se eu tivesse esperado fechar o mês. Desde agosto. Acho que é. Eu recebi em setembro. Se eu tivesse esperado fechar o mês. Porque é assim. Tem. Você tem. No YouTube Studio. Você está com 150 dólares. Só que. Ele só manda do YouTube Studio. Para o AdSense. Quando fecha mês. Tipo assim. Lá pelo dia 20. 10. Para o dia 20. Por aí. Que fecha mês. Aí fechou o mês. Foi lá para o AdSense. Lá no AdSense. Você está com 100 dólares. No meu caso. Eu estava com 115. Só que aqui no YouTube Studio. Eu mostro. É 130. 140. Por que eu não recebo 140? Porque uma parte. Você achou um latinho. Porque só está para lá. O que foi dos meses anterior. Se uns 10 dólares. Desses 140 aqui. Precisava fechar o mês. Para ir. Eu não sei. Se vocês conseguiram entender. Só vai. Quando fecha mês. Foi uma parte. Que foi o do mês. De setembro. E tal. Tal. Para ir. Eu não recebi. Do mês de setembro. Eu só recebi. Do mês anterior. Então eu tinha. Para me receber. Seiscentos e pouco. Eu tinha. Hoje. Atualmente. Eu teria. 140 dólares. Acho que vai receber. Daria uma quantia. Bem melhor. Do que. Que nem o Uber Eur. E 600. Só que. A ansiedade da pessoa. Que era tão grande. Que eu não quis esperar. Dar 130. 140 dólares. Né? Óbvio que não. Eu estava contando nos dedos. Por meus 115. Lá. Por. Que eu tinha 94. Para vocês terem ideia. E. Eu não consegui. Tirar. Porque eu precisava. Entrar os 100. Quando eu enterou os 100. Que deu 115. Menino. Rafa. Eu fui logo arrumando um jeito. De eu sacar esse dinheiro. Porque eu queria testar. Eu queria saber como que era. Se dava certo. Eu queria saber de tudo. Então eu não esperei. Aumentar. E o restante dos dólares. Que eu tinha. Eu já saquei. O que eu já tinha lá. E deu tudo certo. Graças a Deus. Agora. Por onde eu recebo? Gente. Muita gente recebe. Pela sua conta normal. Do banco. Do Brasil. Qualquer um. O meu banco. É o Secred. Eu ia até lá no Secred. Para me ver. Como que seria. Tal. A taxa. Porque tem uma taxa. De intercâmbio. Para eles transferir. Tipo. De dólares. Por real. Então. O que que eu fiz? Eu pesquisei muito. E vi que o melhor banco. Para fazer essa transição. Essa. Esqueci como que fala aí. Que eu não sei falar. É o Remessa Online. Pesquisei. Fiz a conta Remessa Online. Gente. É tão fácil. Fazer a conta Remessa Online. Você vai fazer. Seu passo a passo. Também. Vai pedir o número. Da sua identidade. Numa parte. Depois. Vai pedir as fotos. Também. Para comprovar. Sua. Que nem se vai tirar foto. Da sua identidade. Ou então. Da sua CNH. E mandar. Para tudo. Banco. É igual você criar uma conta. Num banco online. É do mesmo jeito. Você for criar a conta. Tipo no Nubank. E tá passando outra moto. Aqui. No travessão. Você for criar a conta. Tipo no banco. Qualquer conta. É do mesmo. É o mesmo processo. O mesmo processo. E tem vídeo aqui no YouTube. Que ensina. Gente. O passo a passo. Nesse vídeo. Eu não coloco o passo a passo. Até porque eu não gravei o meu. Mas tem aqui. Para criar. Remessa Online. Eu vou achar o vídeo. Que eu assisti. Para me fazer. Que eu sei qual foi. Para me criar a minha conta Remessa. Eu vou deixar o link. Aqui na descrição. Desse vídeo também. Não tem erro. Você seguiu o passo a passo. Não tem erro. Criei a conta do Remessa Online. Bonitinha. Tarará. Tenho ela no login. Quando. Aí você pega os dados dela. E cadrasta lá no AdSense. Que o AdSense pede uma conta. Para você receber. Peguei os dados da Remessa. Coloquei lá. Onde pede do AdSense. Beleza. Com. Quando. Aí você vai e solicita. O dinheiro. Lá no Remessa Online. Você entra direitinho também. Tem vídeo no YouTube. Ensinando. Como você faz. Você solicita seu dinheiro. Que você quer sacar seu dinheiro. Com dois dias últimos. Você recebe um e-mail. Falando que. Agora é só aguardar tal tal. Você fica meio assim. Será. Será que vai cair mesmo esse dinheiro. Gente. Beleza. Com dois dias úteis. O meu caiu. Na conta do Remessa. Na verdade. Sumiu do AdSense. E não caiu no Remessa Online. E eu fiquei por aqui. Eu falei. Meu Deus do céu. Para onde foi meu dinheiro? Se não está no Remessa Online. Não está no AdSense. Eu quase endoidei. Mas não gente. Calma. Relaxa. Se esquenta não. Que é assim mesmo. Dois dias úteis. Estava lá no Remessa Online. Recebi um e-mail. Falando que. Meu dinheiro tinha chegado. Tinha dinheiro para mim. Aí está lá a opção. Resgatar dinheiro. Se eu queria resgatar. Obviamente. Eu estava desesperadamente. Desde quando eu criei o canal. Em resgatar dinheiro. Né. Meu. Meu. Minha função agora é resgatar dinheiro. Se você tiver dinheiro aí para me resgatar. Me contrate. Que eu estou resgatando. Brincadeira. Resgatar dinheiro. Coloquei. Cliquei lá em resgatar dinheiro. Aparece para você colocar seus dados. Da sua conta. No caso. Eu já coloquei minha conta pessoal. O meu banco é secrete. Coloquei os meus dados lá. Igual quando você vai fazer uma transferência para alguém. Simples. 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 Você coloca do Banco do Brasil. Da caixa. A sua conta. Coloquei lá. Fiz os passo a passo. Preenchi. E resgatar dinheiro. Beleza. Eles avisam que ia receber e-mail. Mais dois. Ou é três dias úteis para cair na conta. No dia. Eu fiz isso umas sete horas da noite. Eu fiz isso umas sete horas da manhã. Sete horas da noite. No dia seguinte. Umas dez horas. Eu entrei no meu aplicativo. Do banco. E meu dinheiro já estava lá. Foi super fácil. É tanta coisa gente. Desde o criar o canal. Monetizar o canal. Criar a conta da AdSense. Criar conta. Que nem do Remessa Online. Receber. É tanta coisa que você fica assim. Parece que você vai explodir. E você acha. Eu não dou conta não. Ah eu vou errar. Não. Calma. Relaxa. Faça o passo. Eu passo direitinho. Bonitinho. Que dá certo gente. Dá certo. E deu certo. Graças a Deus. Meu dinheiro na conta. Próximo vídeo. Eu não sei qual vai ser. Vai ser a minha primeira coisa. O que eu vou comprar com esse dinheiro. Que eu nem sei o que eu vou comprar. É tanta coisa. Tanta coisa que tem. Mas a Mônica aqui não sabe o que vai fazer. Brincadeira. Eu acho que vai ser para as crianças. Fazer o que né? Mãe né? Mas é isso gente. Agora que vocês viram o meu passo a passo aí. Que eu falo mais do que é a Maritaca. Eu vou ler aqui as perguntinhas que tinha lá no Instagram. Que eu coloquei para vocês. Para quem me segue lá no Instagram. Vou deixar passando aqui. Quem não me segue. Vai lá me seguir. Quem tiver alguma dúvida gente. Estiver passando por esse processo. Tiver alguma dúvida. Quiser me mandar mensagem. Perguntar lá no Instagram. Pode perguntar. Que o que eu puder ajudar eu ajudo. Eu não tenho problema com isso não. Pode me perguntar. Que eu respondo tá? Que eu puder ajudar. Deixa eu ver aqui as perguntinhas que eu coloquei aqui. Eu recebi uma caixinha. Tem várias perguntinhas aqui ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Uma é. Tinha que ser. Tinha que ser minha irmã perguntando aqui. Quanto. Quanto que eu vou tá ganhando o suficiente pra ajudar ela. Se Deus quiser. Espero que em breve tá? Espero em breve. O que tá sendo mais difícil neste processo do YouTube. Camila Sousa perguntou. Ai é. Não. Por enquanto. Tem dias. É. Criação do conteúdo. Saber o que gravar. O que não gravar. Mas. É tranquilo. Pra mim. Pra mim foi tranquilo. Que eu gravo. Gravo quando eu tô bem. Quando dá certo. Se eu não tiver bem. Eu não gravo. Conteúdo. Da Pati Santos. Minha amiga Pati Santos. Conte tudo. Todo o processo. Explica. O remesso. Tal, tal. Foi o que eu falei. E gente. Eu esqueci de falar. Eu criei a conta do Remesso Online. Porque os outros bancos cobram a taxa bem alta. Às vezes é de 40 reais. 50. Por aí. É carinha. A taxa. Pra eles. Fazer essa conversão de dólar pra real. O Remesso Online cobrou menos de 20 reais. Pra mim. Acho que foi 14 reais. Que ele cobrou. Eu não. Eu vou. Quando eu calcular. Eu vou deixar aqui assim pra vocês. Quanto foi que cobrou. Eu não lembro. Mas foi bem pouquinho. Ele cobrou. Ele já é famoso por causa disso. De cobrar pouco. Como eles fazem o cálculo pra pagar. É sobre o que? Foi o que eu. Aprendendo a vlogar. Perguntou. Foi o que eu respondi. É sobre as visualizações. Calcula. A cada visualização. Que eles pagam. É sobre isso. Aí. Aprendendo a vlogar. Também perguntou. A gente ganha por visualização. Ou por anúncios. É os dois. Né? Porque. Você coloca anúncio. Você coloca anúncio. Nas suas visualizações. Nos seus. Nos seus. No seu canal. Que a partir da hora que você. É liberada a monetização. Você vai lá. Colocar anúncio. Nos seus canais. Nos seus vídeos. Tudinho. Que eles não ficam. Não entra sozinho. Você que tem que colocar. E. É facinho também. Tem vídeo no YouTube aqui. Que ensina como colocar. Você coloca os anúncios. Tudinho. A partir da hora que você colocou os anúncios. Começa a gerar receita. Então. Os anunciantes pagam pro YouTube. E nós. Recebe. Se as pessoas assistirem. Se elas não assistirem. Não vai. Se não tem visualização. Né? Então. É um conjunto. É as visualizações. Com os anunciantes. Se eles não tiver anúncios. Você não recebe nada. Outra pergunta dela. É de quanto e quanto tempo que cai pagamento? Se você tiver 100 dólares. Ganhar 100 dólares. 100 dólares. É. Você tem pagamento todo mês. Então. É assim. Como você conseguiu as 4 mil horas exibidas pelo lado YouTube? As 4 mil horas eu consegui. Que nem eu falei no início do vídeo. Porque meu vídeo tour viralizou. Então. A maioria. 3 mil e poucos das minhas horas. Foi tudo pelo esse vídeo tour. Foi facinho. Facinho. Facinho pode dizer, né? Minha sorte foi. Minha graça a Deus foi que o vídeo viralizou. Eu amo seu canal e acompanho desde que começou. Minha pergunta é o seguinte. Jéssica e Luiz. Do canal. Como que é o nome do canal? Família Godoy. Deu um branco aqui. O que você acha mais difícil para concluir a monetização? Eu acho que o mais difícil de tudo é as horas, né? Porque conseguir inscritas. Às vezes você manda um link. Pede uma inscrição. Eu não cheguei a fazer muito isso, não. De pedir inscrição. Tipo no Instagram. Em algum canto. Não fiz, não. Mas o mais difícil. Agora, se não fosse o meu canal ter viralizado o meu vídeo, eu acho que até hoje eu estava lutando para conseguir as horas. Então, as horas é o mais difícil. O que você achou mais difícil para concluir? Ai, foi a mesma pergunta. O dinheiro é bem em conta? É bem em conta. Se você tiver bastante visualização, você ganha bastante dólares, bastante dólares e bastante dinheiro. No meu caso ainda não, mas vai ser um dia, se Deus quiser. Essas perguntinhas. E tem uma perguntinha aqui no direct que a menina mandou. Deixa eu ler para vocês aqui também. Eu vi dizer que se eu rodar meu vídeo para conseguir minhas horas mais rápido, o YouTube tira. É verdade? Posso rodar em outra conta? Não sou especialista, mas pelo que eu ouvi falar, se for o seu próprio canal rodando, não conta. Se você usar, tipo, do seu marido, do seu filho, outra conta e rodar, vai indo que o YouTube, ele se liga, que é tudo do mesmo IP de Wi-Fi. Então, ele vai tirar. Eu ouvi uma dica de uma amiga que falou que se você rodou seus vídeos, mas chegou no final do dia, você zerar o histórico do YouTube e no outro dia for assistir de novo, ele não vai, não vai, não tira não. Não vai se ligar que você está fazendo isso, entendeu? Não sei certeza, mas foi o que eu ouvi dizer. Mas não, tem que pesquisar um pouquinho, eu não sei sobre muito isso não. Mas quem nunca, né, rodou seu próprio vídeo pra poder agitar umas horinhas, quem nunca, que eu fiz isso muito no início. E olha que eu nem sabia desse negócio que eles verificavam o IP. Mas, deu certo. Gente, então, esse foi o vídeo. Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês, espero que tenha sido bem explicado. Não sou... Gravar vlog é fácil pra mim, agora, sentar aqui e gravar é difícil. Eu falo mais que a boca, mas é difícil. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou aqui através desse vídeo, se inscreve no canal. Deixa um joinha aí se você gostou do vídeo também. Deixa no comentário. Se você tem alguma dúvida, deixa no comentário que eu vou estar respondendo todos os comentários possíveis, tá? Então, seja bem-vinda, minha turminha. Seja bem-vinda, minha família. E se não é inscrito, se inscreve. Grava o dia a dia, morando na roça com a minha família. Então, é isso. É um cheiro. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!